Aqui, diretamente, com vocês, 25,55, Luiz Miranda, este revolucionará com sua boca. Fala, galera! Para Brasília, 25,55, Luiz Miranda, trará novas leis para revolucionar nossas burocracias em nosso país. 25,55, Luiz Miranda, para deputado federal de Brasília, vote em Luiz Miranda, 25,55. Esse trará muita revolução para nós, brasileiros. Meninas, a sua vida tá uó! Imagina, coitada! Arruma a sua vida, não faça com ela uó! Ah, danada! Arruma a sua vida